Prometo te adorar e declarar nesse Natal Glória, glória, nas alturas ainda te alcisteu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre Prometo te adorar e declarar nesse Natal Glória, glória, nas alturas ainda te alcisteu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar Muito mais do que eu fizer Muito mais do que eu disser Muito mais eu quero para sempre te louvar Muito mais do que eu possa dar Mais do que presentes que eu ganhar Mas eu quero ofertar Enquanto eu viver quero te exaltar Prometo te adorar e declarar nesse Natal Glória, glória, nas alturas ainda te alcisteu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar Muito mais do que eu fizer Muito mais do que eu disser Muito mais eu quero para sempre te louvar Muito mais que eu possa dar Mais do que presentes que eu ganhar Mais eu quero ofertar Enquanto eu viver quero te exaltar Prometo te adorar e declarar nesse Natal Glória, glória, nas alturas ainda te alcisteu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar E seu nome eu quero para sempre adorar E seu nome eu quero para sempre adorar Te adoro amor Oh, vinde e adoremos Oh, vinde e adoremos Oh, vinde e adoremos Oh, Senhor Daremos toda glória Daremos toda glória Daremos toda glória Oh, Senhor Santo Senhor és vivo Sato Senhor és vivo Sato Senhor és vivo Di louvor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto